Pode ficar tranquilo. Com medo aí? E aí, tranquilão? Boa. Posso fazer uma pergunta rapidão? Pode? Você tem dado em casa? Você tá me tirando, parça? Não, calma. Tô te falando se você tem dado em casa. Você tem? Não, tá me tirando. Esse aqui, esse aqui. Calma, querido. Você pensou que era besteira? Beleza. Faz uma pergunta rapidinho aí. Quanto tá? Ah, 50 reais. 50? Pode ser te fazer uma pergunta rapidão. Eu não vou querer comprar nada agora, não. Você tem dado em casa? Dado? Não tem lá? Você tá perguntando dado? É esse dado aqui. Na maldade, né, mano? Cadê? Beleza? Olha de boa aí, barba. Tranquilidade. O ventinho. Bonito, olha. Olha azul. É, velho. Olha azul, bonitão. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dado em casa? Tem dado em casa não? Tá maluco, compadre? Que ideia é essa, rapaz? É uma vida. Esses dados aí? Sensacional. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.